É sucesso, é mano DJ É muita dedicação em tudo que ela faz Ela senta, ela trava, ela quica e contrai Começou a ousadia e tu vai agradar o pai Faz o quadradinho agora e com a tcheca você cai Faz o quadradinho agora e com a tcheca você cai Então fica a vontade que nós é sujeito homem Então fica a vontade que nós é sujeito homem Que a putaria é tão grande nem dá pra pegar no drone Faz o quadradinho agora e com a tcheca você cai Vai rebolando o gostoso vai se machucar o pai Vai rebolando o gostoso vai se machucar o pai É o hit da cidade, tá ligado né pai É o cego abusado, Danilo bolado É o bai, é o bané É muita dedicação em tudo que ela faz É muita dedicação em tudo que ela faz Ela senta, ela trava, ela quica e contrai Começou a ousadia e tu vai agradar o pai Começou a ousadia e tu vai agradar o pai Faz o quadradinho agora e com a tcheca você cai Faz o quadradinho agora e com a tcheca você cai Então fica a vontade que nós é sujeito homem Então fica a vontade que nós é sujeito homem Que a putaria é tão grande nem dá pra pegar no drone Faz o quadradinho agora e com a tcheca você cai Faz o quadradinho agora e com a tcheca você cai Vai rebolando o gostoso vai se machucar o pai Vai rebolando o gostoso vai se machucar o pai É sucesso, é mano DJ